Torcedor colorado, eu tô na área pra falar do mercadão da bola e olha essa, o Inter pode perder uma possível contratação por conta de uma treta que andou rolando nos bastidores. Não entendeu? Eu vou te explicar, só que antes eu vou fazer aquele convite pra você se inscrever no nosso canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixando aquele like que não custa nada, mas dá aquela moral pro nosso trabalho e é claro, ativando o sininho porque a qualquer momento tem vídeo por aqui. Bom, então vamos lá! O time gaúcho busca um volante no mercado de transferências e isso já não é nenhuma novidade, tanto que alguns nomes até chegaram a surgir e serem procurados. Mas, verdade seja dita, nenhum nome avançou, muito menos chegou a ser contratado. Um dos nomes que foi procurado pela diretoria foi Caio Vinícius, do Fluminense. No entanto, a negociação acabou esfriando bastante e os motivos podem ser relacionados a algumas tretas. Tretas? Tretas envolvendo as diretorias de Inter e Fluminense em relação ao jogador e isso aconteceu recentemente. Vocês se lembram do Nonato? Pois é, o Nonato tava emprestado ao Tricolor das Laranjeiras, onde conseguiu um certo destaque, tanto que se tornou peça importante no time do Fernando Diniz. No entanto, o Fluminense não exerceu o direito de compra, não adquiriu o jogador de forma definitiva. Com isso, o Colorado acabou optando em vender o jogador para um clube europeu, mais precisamente o Ludogorets da Bulgária. Aí já viu, né? E aí já instalou aquele clima, aquele clima pesado, como diria o meme do Galvão, vai se criando um clima terrível entre as diretorias de Inter e Fluminense. Isso porque a venda do Nonato foi feita no meio da temporada, quando o Fluminense se aproximava de um momento decisivo, inclusive na Copa do Brasil. Pra quem não se lembra, foi mais ou menos na época que antecedia o jogo de volta do Fluminense na semifinal contra o Corinthians. E no final das contas, os cariocas acabaram eliminados. E claro, também podem estar associando isso à falta que o Nonato fez ao elenco. Então, o clima não anda nada bom entre as duas diretorias. Vale lembrar que atualmente a busca do Inter por um volante vem se tornando incessante. É como uma novela, igual a novela recente pelo Lucas Romero, que não parece que terá um final feliz. Aliás, antes mesmo de ter o argentino na mira, o Caio Vinícius já era uma opção. O jogador atuou nos últimos tempos pelo Goiás, mas pertence ao Fluminense, onde pode ficar em 2023. Bom, e a procura continua e nós continuamos em cima do lance. Qualquer novidade, qualquer informação, você ficará sabendo aqui no canal, no nosso site, nas redes sociais. Por isso, eu reforço o convite. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like e ativa o sininho, que a qualquer momento tem vídeo por aqui. E é claro, nós estamos de olho.